Fala aí galera do YouTube, beleza? Hoje estou com a minha primeira gameplay de SpotBlock Então vamos começar tudo, essa partida está muito começando, mas eu li com o Mineralt Vou querer pegar tudo isso, ela Agora o Marquinhos, não me engano E a partida canta, todas essas partidas que eu perdi, obviamente eu me corto, tá? Eu sou o J atrás daqui, se vocês quiserem o Flam É só procurar lá criar Iron Man Opa 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 Eu morri, só que matei dois O que é o jogo? Aí vocês eu vou no lugar, comentem aí se eu estou bem ou se eu estou ruim Se eu estou errado, negado, se mal, lento Música Música O que é isso? Você quer ver? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, não é isso? O que é isso? O que é isso? Esse cara é um bate maldito Ops! Que Socorro! Atenção! Não tem a sua filha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, o que é isso? O que é isso? Opa, caralho, 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 caralho. Nossa senhora, olha que pior piercing shot. Caralho, 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 caralho. Que horrível você vai ficar. Esse cara é um rato e maldito. Obrigado. Obrigado. Que legal, não é? Nossa! Que legal, não é? Opa! Que legal, não é? Que legal, não é? Que legal, não é? Ahn! Hum! Que mal que me mata! Nossa! Não! Nossa! Não! Olha quem faz que... Galinha rosto! Esses putão! Não! Ahn! Ahn! Deixa eu parar um aqui... Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Fire in the hole! Fire in the hole! Propagor para aquecer! Ai que cara! A pomba! Que mal gosto! Se lag até que está me ajudando! Vamos ficar o rosto não! Opa! Oh! Opa! Opa! Ae! Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, que brilhante! Nossa que legal e ganhamos Falou galera e até a próxima Valeu